um pouco mais olha ai meu facho que tal tá batendo peixinho então né então tá de boa beleza aqui nós estamos assando o peixinho aqui também nós estamos aqui na nossa churrasqueira assim nós temos também aqui ó o peixinho aqui ó por exemplo vou dar uma viradinha nele agora viradinha nele bacana que é pra nós ficar dando a qualidade do peixe melhor aqui é o nosso peixe aqui aqui ele vira aqui né não tem negócio de tá puxando um garfo não ele vira olha tá aqui ó matexazinho um aracu um pacu e um surubinhozinho aqui surubinho que é pra gente tirar gosto aqui a cervejinha tá aqui né até porque ele falou ele falou em cerveja lembrei pega a minha né Antônio é nóis meu caro o beleza estamos lá a braça tá pronta aqui ó é nóis aqui é assim aqui é ó tem mais gente aí pescando de boa depois de uma chuva que nós pegamos aqui um tempo assim que passou aqui mas já aliviou tá tudo tranquilo por isso que o fogo ficou meio atrasou porque molhou o carvão e tudo mas já tá tudo tudo tranquilo ó já estamos de boa passando os peixinhos aqui ó olha aí jandiazinho aqui ó tá tudo de boa aí ó surubinho mamurizinha mas daí tá bom meu filho é que a gente tira agora tá bom tirar gosto hein olha ó olha só aí ó olha o tamanho da mamurinha olha bicho olha aí olha aí menino entendeu tá aí ó tem que eu trabalhar na roça aí pra gostar demais disso aí viu tem mais outra mamurinha aqui ó dois mamurinhas tá é nóis tá no maranhão nós chamamos de facama aqui já é mamurinha diga aí garoto é de nada agora não é mais beleza meu irmão tranquilo